Olá, seja bem-vindo ao canal, mais um tutorial do FreeCAD, onde hoje nós vamos fazer uma mistura usando duas bancadas de trabalho, apesar de que uma delas a gente já vem trabalhando bastante a gente vai aproveitar os elementos primitivos que estão dispostos, que nós já vimos aí no vídeo anterior e em cima desses elementos primitivos nós vamos começar a criar o nosso modelo 3D então aqui a nossa bancada que está aberta da parte Design, vou criar um novo documento nesse novo documento eu vou inserir aqui uma primitiva então aqui existem aquelas primitivas que eu já havia comentado no vídeo anterior onde nós fizemos uma análise de como trabalhar com todas elas e também um vídeo que nós falamos sobre a construção do rolamento então aqui eu vou fazer uma inserção de um cilindro observa que quando você insere esse cilindro você ainda não precisa criar o sketch porque ele já está pronto né então aqui eu tenho um cilindro que ele tem raio de 10 eu vou colocar uma altura para esse cilindro aqui de 30 milímetros então seria como se fosse uma pequena caneca observa que você pode alterar o ângulo aqui com relação ao que você pretende criar então se você quiser criar um semi-cilindro se você quiser criar aí um quarto de cilindro você pode alterar por aqui e aí o sketch fica mais fácil né para você poder trabalhar então naquelas condições onde você tem uma certa dificuldade em poder criar o desenho você já pode aproveitar a primitiva que já está pronta e fazer a criação do seu modelo a partir daí então criei aqui o meu cilindro eu vou usar aqui uma ferramenta para poder criar uma superfície como se fosse uma espessura aqui que eu posso escolher entre fazer a espessura para fora do cilindro ou para dentro do cilindro então seleciono a face do cilindro que eu estou trabalhando eu vou criar aqui essa espessura observa que aqui lhe aparece o valor da espessura e toda vez que você está criando essa espessura de imediato ele já faz o que? uma inserção de um fillet do lado de fora né se você faz a criação da espessura para o lado de dentro ele não faz o fillet e aí claro você pode trabalhar depois na criação desse fillet então aqui eu vou fazer uma espessura de meio milímetro então vou alterar aqui para meio milímetro com a espessura sendo feita para dentro dele então criei aí meu elemento observa que aqui não tem o fillet inicial né e você pode criá-lo agora então você clicando aqui você pode ou trabalhar com a condição de fillet que você acabou de fazer então você pode dar um valor de fillet aí de meio milímetro ou você pode trabalhar aqui com um chanfro aí tudo vai depender do teu projeto se você vai trabalhar com chanfro ou se você vai trabalhar com fillet estou colocando aqui no caso se fosse um fillet né opa então eu preciso selecionar essa linha e criei um fillet aqui também de meio milímetro então nosso cilindro continua com o mesmo diâmetro ainda porque a espessura que foi criada aqui foi uma espessura criada para dentro feito isso vou executar aqui uma furação essa furação eu vou precisar agora usar o sketch porque eu estou no part design então vou clicar aqui no novo esboço selecionar aqui um círculo então vou criar um então selecionando aqui um sketch vou fazer um furo nesse meu sketch deixa eu mudar aqui a forma criando aqui o o furo um diâmetro para esse furo de 8 milímetros localização feita coincidente entre os dois vou fazer o o furo e selecionei o ok então olhando o nosso desenho aqui vou mudar a vista observa que já foi feita aquela furação posso agora vir aqui e criar um novo sketch nesta face então eu vou fazer um sketch aqui nesta face onde eu vou criar aí uma peça ou um esboço retangular vou colocar aqui como dimensões de 25 melhor vou colocar aqui com uma dimensão de 30 e aqui também com uma dimensão de 30 milímetros então aqui está montado o nosso nosso quadrado vou pegar este ponto em relação à origem deixa eu arrastá-lo para cá para ficar mais fácil eu vou colocar este ponto aqui 15 milímetros vou pegar este ponto aqui vertical 15 milímetros também definir meu esboço posso agora vou até mudar aqui a vista eu vou criar aqui um uma extrusão essa extrusão eu vou colocar como 2 milímetros e meio como se fosse uma chapa no que nós temos aqui então vou refinar aqui essa essa peça com um fillet mudar aqui perdeu a referência segura o control para fazer a seleção de todos os elementos e aí eu vou criar aqui um fillet nesse fillet vou colocar como 2 milímetros então aqui nós temos o nosso modelo vou vir aqui selecionar essa face nessa face vou fazer um furo neste ponto então aqui eu vou criar um novo sketch então aqui nós temos um plano xy então nesse plano xy nós vamos executar a furação que nós colocamos ali como sendo aqui a minha ferramenta de círculo a ferramenta aqui vai definir o diâmetro que é de 4 milímetros vou arrastar esse círculo neste ponto vou fazer aqui a dimensão em relação ao eixo vertical este ponto em relação a origem na horizontal como 10 este ponto em relação a origem na vertical como 10 também então aqui eu vou executar a furação fazendo lá através de todos então foi feita aí a nossa furação posso pegar agora esse elemento trabalhar com o padrão linear então no padrão linear eu vou escolher o furo vou especificar a direção que eu quero que ele faça a furação é que ele faça Bom, tenho aqui o primeiro furo feito, vou trazer aqui esse primeiro furo como um padrão polar, observa que ele já fez o segundo, posso colocar ali um terceiro e um quarto. Observa que ele já fez aqui através do padrão polar, ele executou a furação. Bom, tenho aí como se fosse um pequeno elemento em forma de flange, aproveitando que já existe uma primitiva e eu fiz aqui o elemento em forma de flange. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você não está inscrito no canal ainda se inscreva, deixa o seu like, ativa aqui nos comentários se tem alguma sugestão com relação aos próximos vídeos, se tem alguma dúvida e até o próximo vídeo.